Boas pessoal, é bem-vindos dias do YouTube. Então temos aqui mais um produto para vos mostrar. Trata-se de um intercomunicador da CARD. Vai ser instalado em ambos capacetes. Um capacete que utilizo para a supermoto e um capacete que utilizo para a minha desportiva, a CBR. Vamos abrir aqui para vos falar um bocado o que é que nós temos. Olha então, temos aqui este intercomunicador da CARD. Modelo Pack Talk Bold. É o Duo porque vem dois. Hoje tem outros intercomunicadores, sempre que virem Duo quer dizer que é um par, vem dois. Este é o topo de gama deles. Vamos lá abrir. Ora vejam só o promenor desta caixa. Lindíssimo. O promenor que eles tiveram de colocar aqui esta imagem. Agora falando do intercomunicador em si. Como podem ver, aqui temos. Podem ver. Tem este formato. Este formato moderno. Temos aqui cinco botões. Temos o botão do volume, que é esta roda. Ok? Bastante prático, mesmo com as luas. Temos aqui estes botões de ligar Bluetooth, atender chamada, etc. Temos aqui o encaixe deste lado. O USB para carregá-lo. Ok? E aqui temos uma pequena antena, se estiver um bocado fora de alcance. Em termos do produto em si, isto dá para utilizar até 15 intercomunicadores. Sim, ouviram bem 15. É mesmo bastante. O som em si é da JBL. Eu vou tentar agora abrir aqui a caixa para vocês verem como é que são os escutadores. Tem aqui os autoplantes, as instruções todas. E agora os escutadores. Mais os cabos, etc. Ora, onde é que eles estão? Estão aqui. Como podem ver, são os escutadores da JBL. Como muitos devem conhecer, tem um dos melhores sons. Esta empresa JBL. Ok. Isto destaca-se um bocado da concorrência, terem o som da JBL. Porque tem muita qualidade. E agora também, em termos do equipamento em si, o Bluetooth funciona com qualquer dispositivo. Obviamente vão ligar isto ao vosso telemóvel. Como eu vos disse anteriormente, conseguem ligar intercomunicadores sem ter o telemóvel ligado. Ou seja, sem ser por chamada. Conseguem ligar até 15 intercomunicadores. É mesmo bastante. Depois tem o costume. Tem o rádio FM. Podem ligar o vosso smartphone para ouvir as vossas músicas de MP3. Tem o som automático. Ou seja, consoante o som do vento. Ou assim, ele aumenta e diminui. E também temos a app da Cardo, que eu vou vos mostrar aqui. A app da Cardo dá muito jeito. Dá para configurar muita coisa. E é muito intuitivo, como podem ver. Chama-se Cardo Connect. A app tanto existe para iOS como para Android. Então, o intercomunicador em si, obviamente. Temos aqui a base do encaixe do intercomunicador. Isto é muito simples. Ele faz este clique. Pronto, para desencaixar é só carregar aqui. Temos o cabo do USB. Os aos escutadores, JBL. Temos o velcro para colocar os aos escutadores. Temos dois tipos de microfone. Capacetes abertos. Ou capacetes integrais. Ok? Temos mais velcro. Eles têm o cuidado de aparecer aqui um bocadinho de álcool. Fornecerem aqui um bocadinho de álcool num pano. Que é para colarem. Antes de colarem, obviamente. E basicamente é isto. Vou instalar então nos dois capacetes. Isto não tem nada a saber a instalação. Isto é super simples. Então, tem estas duas opções. Um é um clipe. Ok? E enganem-se em termos de serem seguros. Porque este clipe faz mesmo muita força. Ok? E a outra opção para segurar o intercomunicador é este. Com uma cola da 3M. Que é bastante forte também. Neste caso, não preciso de colar. Basta colocar este com o clipe. Eu já testei. Isto não sai praticamente do sítio. Por isso, neste caso, neste capacete, vou esquecer este de colar. Vamos então colocar este. Não esquecei de colocar do lado esquerdo sempre do capacete. Sobre os óculos que todos em si, isto é bastante simples. É só colocarem ali na zona das orelhas, obviamente. Vocês têm este adesivo para colar no interior. Se não for plástico, que é o caso deste. Este é plástico. Vocês podem utilizar diretamente este gene de velcro. Ele agarra, como podem ver, bastante. E se precisarmos de uns aumentos. Eles também fornecem estes aumentozinhos. Que é para eles ficarem mais perto da orelha. Ok? Vamos lá instalar. Quanto ao microfone. Isto também é simples. Também vem um bocadinho do adesivo da 3M. Para ele aderir. E colocam, obviamente, aqui na parte da frente. Não precisam colocar mesmo na frente. Eu costumo colocar um bocadinho nada para o lado. Porque ouve-se na mesma bastante bem. Então vamos lá. Pronto. Agora é só ligar o microfone. Um fio é para o micro. Outro fio é para os escutadores. Arrumar aqui a fiarada. E instalar o intercomunicador. E pronto. Aqui temos tudo arrumadinho. Já podemos instalar aqui o intercomunicador. Só fazer assim. Faz este clique. E ele fica com este aspecto. Tem aqui a antena. Se abrir, fica assim. Pronto. Vou instalar agora também no outro capacete. Escuso de estar a mostrar o processo. Obviamente é tudo igual. E já vos mostro os dois instalados. A instalação foi bastante simples. Demorou no máximo 10 minutos. Por isso é muito fácil de vocês instalarem nos vossos capacetes. Antes de terminar, vou fazer agora um Moto V-Log. E vou fazer um review realmente do que é que acho deste intercomunicador. Seja neste capacete, seja neste que utiliza na Supermoto. Por isso, vou ler bem o manual. Vê bastante a app. E já vos falo em ambas as motos. Uma de cada vez com o V-Log. Ok? Até já. E já estamos aqui na Honda Fireblade. Muito barulhenta. Espero que consigam me ouvir. Como sabem, esta moto faz mesmo muito barulho. Para quem me segue no canal, conhece bem. Ora, então um pequeno Moto V-Log. Sobre o review aqui do Cardo Pactalk Bolt. Então, já fiz uns bons quilómetros. Aqui com o intercomunicador. O capacete que eu estou a utilizar é um Showway XR1100. Por isso, é um capacete com uma boa insinonização. Isso também ajuda. Contudo, fiquei mesmo impressionado com a qualidade do som destes aos escutadores da JBL. O JBL, como sabem, tem um bom nome em termos de som. Fiquei mesmo impressionado com é que uns aos escutadores tão pequenos. Dão som tão altos. E principalmente com aquele base. Por isso, aprovadíssimo em termos de som. Qualidade do som. Quanto ao roubo. Aqui que tem para meter o volume mais ou menos. Mesmo com estas luvas grossas, consigo regular muito bem, com muita facilidade. Muito bom também. Já emparelhei com outros intercomunicadores da Cardo. E também funciona impecável. Dá uma distância muito grande. E mesmo quando está a falhar um bocadinho, como sabem, tem aqui uma antena. Mesmo com estas luvas consigo abrir com facilidade. E é só levantar e conseguem captar mais sinal. Para não perder tanto. Ora, isto tem mais funções do que eu pensava. Então, com funções é que nós temos. E antes, muitas, eu vou salientar algumas. Ora, tem controle por voz. O que é que quero dizer com isto? Vocês conseguem? Existe, podem programar em várias línguas. Através da app. Da Card Connect. Podem programar a vossa língua. Se tiver inglês, basta dizer. Hey Cardo, radio on. Ou Hey Cardo, radio off. Ele liga o rádio, desliga o rádio. E entre muito outras funções. Ah, uma tecnologia fixe, para quem não quiser estar aqui a mexer, só com o controle por voz, é porreira. Já testei também o GPS e funciona tão impecável. Apesar de não ter o suporte aqui para esta moto, com o telemóvel, consigo facilmente só ouvir as instruções. Mas, consigo chegar bem ao destino sem grandes voltas e sem andar perdido. Justamente, eu não tenho grande sentido de orientação. O que é fixe. E mesmo se vocês estiverem a receber uma chamada, e ele corta o som do GPS, ajusta. Funciona também impecável. Aprovadíssimo. Também, testei, obviamente, em chamadas, pelo telemóvel, e pedi a opinião das pessoas para ter o feedback. A ver se me conseguiam ouvir bem ou não. E também ouviam bastante bem. Mesmo a 100, 120, mais um bocadinho de velocidade, as pessoas conseguem ouvir perfeitamente. Lá está, isto também ajuda o tipo que vocês vão utilizar, como, obviamente, o microfone não está direto aqui com o vento, não está apanhado diretamente o vento, funciona bem. Uma das coisas muito porreiras que me disseram é, se eu não estiver a falar, nem sequer o som da moto se ouve. Ou seja, ele ajusta, ele tem este controle de som automático, ele corta o som da moto, e só quando eu estiver a falar, é que vocês ouvem bem a minha voz com o som da moto de fundo. Também é muito porreiro. Neste momento, eu estou aqui a ouvir uma musiquinha, baixinho. É fixe, é porreiro. Há pessoas que gostam bastante de ouvir música enquanto estão a viajar de moto. Mas, para mim, uma das maiores vantagens de ter um intercomunicador, é, sem dúvida, conseguirem, durante a viagem, falar com os vossos colegas de moto. Essa, para mim, é a maior vantagem. Ou seja, podem falar com o da frente, ou lá, de onde eles estiverem, e vocês nunca se perdem, podem avisar sobre onde é que têm que virar, que direções. Pá, torna a viagem bem mais divertida, podem conversar enquanto estão a conduzir. É muito fixe isso. Sobre os botões, temos aqui de um lado, lá, mesmo com as luvas, consigo saber bem a localização dos botões, e atender com facilidade, aqui, as chamadas. Sei perfeitamente onde é que está o botão. Por isso, também é impecável. Já testei também a grandes velocidades, como sabem, isto tem aqui algum flume, e, pá, não me atrapalhou muito. Eu também tenho aqui a GoPro, à frente, e já estou habituado. Obviamente que vão sentir um bocadinho mais de vibração, mas é pouca coisa. É pouca coisa. Ele está aqui, bate aqui o vento um bocadinho, mas é pouca coisa. Também tem a câmera. Também não é por aí. Quanto ao rádio FM, também funciona muito bem. Já tive outros intercomunicadores, mais baratos, que a rádio falhava bastante, e dava bastante ruído. Esta card funciona muito bem, sem falhas, e que o som bastante nítido. Tem também pela app, vocês podem escolher, podem memorizar os vossos canais, podem criar uma playlist das rádios de FM, pela ordem que vocês querem. E depois é só trocar, seja por carregar aqui nos botões, ou por controle de voz. Não esquecer, de verificar os links na descrição, quem tiver interessado em comprar intercomunicadores da Cardo, eles têm várias gamas, para diversos preços. Obviamente, que, quanto mais caro for, mais funcionalidades têm. Mas mesmo da gama média, tem preços bastante acessíveis, mais o desconto, que os consigo dar. Por isso, vejam bem lá, na descrição, que é de aproveitar. Então, vamos passar então, para a KTM, e testar com outro capacete. Até já! Então, já estamos aqui na KTM Supermoto, a testar o intercomunicador da Cardo. Mas, desta vez, num capacete, de motocross, ou de enduro, este modelo é o Aerotwist. Já fiz uns quilómetros também, com este capacete, nesta monta. E, era como eu vos tinha dito, no vídeo da CBF. Bem, este aqui é um capacete onde passa mais vento. É um capacete muito mais fresco. Por isso, se eu, para conseguir ouvir bem as pessoas, tenho que ter um volume um bocadinho mais alto. Nenhum problema. Para conseguir acessar muito bem, isto tem aqui o tal rolo, que eu vos falei, faz tal volume. É o único senão, mas isso vai acontecer com qualquer intercomunicador. O capacete é muito mais aberto. Temos, então, aqui, a antena, também podem ver, como é que ele fica, vou baixar. Também funciona bem. Experimentei falar com o pessoal com este capacete, também me ouvem perfeitamente. O volume aumenta e baixa, consoante necessário, é automático. Também funciona impecável. Se fazem em duro, ou utilizam a moto fora de estrada, seja em Big Trail ou a moto mais pequena, e utilizam este tipo de capacete, podem utilizar estes intercomunicadores da Cardo. Funcionam 5 estrelas e eles são resistentes à água, ao pó, ao lama, por isso não tenho esse problema, que ele é bastante resistente. Mesmo em termos de queda, e não me deixei cair, como é óbvio, mas ele tem um aspecto bastante robusto. Ok, antes de terminar o vídeo, mais uma vez, não se esqueçam de verificar os links na descrição, se querem comprar o vosso Cardo com desconto. Um abraço, fiquem bem e até a próxima.